Então, mas ô Teresa, árabe e muçulmano são a mesma coisa, não é? Existem igrejas nos Emirados Árabes Unidos? São duas das perguntas mais frequentes que me fazem. Fiquem para mais um episódio da Magazine Cultural Entender os Árabes. Começando por responder à primeira questão, não, ser árabe não é a mesma coisa que ser muçulmano. A diferença entre árabes e muçulmanos é que um termo é de referência étnica e o outro é de cunho religioso. Basicamente, árabe é a composição etnolinguística e muçulmano refere-se à religião do Islão. Existem povos que são considerados árabes, falam o idioma árabe, mas professam outras religiões, incluindo o cristianismo. O Islão é a religião oficial em todos os Estados Árabes, com exceção do Líbano, oficialmente um Estado secular ou laico. Os cristãos árabes são indígenas, são naturais da região e muitos são descendentes de tribos árabes cristãs pré-islâmicas. Hoje, os cristãos árabes estão bem integrados nas sociedades em que vivem. Na área do Levante, em particular, embora numa minoria, os cristãos são representados no Parlamento, ocupam pastas governamentais de alto escalão, nomeações para embaixadores e até cargos de alto escalão militar. Estima-se que haja entre 10 a 13 milhões de cristãos na região. Eles representam 36% da população no Líbano, 10% da população no Egito, 5% da Síria, 3% da Jordânia e Palestina e 2% da população do Iraque. O Islão vê os seguidores do cristianismo como o povo do livro e, portanto, eles recebem proteção e têm permissão para adorar e praticar o culto. Os cristãos árabes celebram o Natal e a Páscoa abertamente e com serviços religiosos e celebrações nas suas casas. Árvores de Natal e decorações iluminam os shoppings da maioria das capitais árabes. Na Jordânia, no Egito, Palestina, Síria, Líbano, Iraque, o dia de Natal é feriado público. O Natal é comemorado, ou seja, não é feriado público, o que significa que os cristãos podem tirar o dia de folga em Oman, nos Emirados Árabes Unidos, no Catar, no Kuwait e em Marrocos. A Páscoa, por outro lado, não é feriada em nenhum dos países árabes, exceto no Líbano, que também celebra vários outros dias de Santos. Ramos do cristianismo no mundo árabe. A maioria dos cristãos árabes são ortodoxos gregos, cristãos católicos, malequitas, maronitas no Líbano, cóptas no Egito, assírios no Iraque, estes também conhecidos como caldeus católicos e caldaico assírios. Relativamente à tolerância religiosa, como já viram ela existe, eu já mencionei a liberdade de culto em diversos países, e muita gente pergunta se sou muçulmana por viver aqui. Não, eu sou a cristã católica romana e tenho a liberdade de praticar a minha religião. Em todo o mundo árabe, incluindo os países do Golfo, os cristãos não árabes são livres para praticar a sua religião, em muitos edifícios dedicados e licenciados, igrejas ou em casas particulares. Nos Emirados Árabes Unidos, várias igrejas foram construídas em terrenos doados pelas famílias governantes nos Emirados, onde estão localizadas. Por enquanto, a única exceção é a Arábia Saudita, onde ainda não existem locais públicos de culto a outras religiões, como igrejas, por exemplo. Devido à grande população de indianos nos Emirados Árabes Unidos, existem três templos hindus em Dubai, sendo um deles também utilizados por Sikhs. Sikhs e hindus que vivem em Abu Dhabi e outros países do Golfo também praticam a sua religião em casas particulares. E é precisamente em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, que encontramos, para mim, um dos maiores exemplos desta liberdade e respeito religioso e sentido de unidade entre religiões. Foi inaugurada uma mesquita neste Emirado. Mesquita, repito, um templo muçulmano com o nome de Maria, Mãe de Jesus. Espero que tenham gostado. Até breve. Maa Salama!